La 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 Teu relógio acerte com o meu Se bater valeu Passa oito, passa nove Passa dez, tão bom te ver Passa onze, passa doze Passa oito, passa nove, passa dez, tão bom te ver Passa onze, passa doze Só não passa eu e você Passa oito, passa nove, passa dez, tão bom te ver Passa onze, passa doze, passa doze Passa oito, passa nove, passa dez, tão bom te ver Passa onze, passa doze, só não passa eu e você La 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 Tchau, tchau